E não para por aí, né? Vamos conferir aí a nossa agenda de lives do fim de semana. Fala, rapaziada. Eu sou o Marcelo D2, nesse sábado às 4h20, claro. Eu vou estar ao vivo aqui nessa live, no Virada SP Online. Vocês podem assistir no culturaemcasa.com.br, sábado quarta, 4h20. É isso. Hoje tem mais virada SP Online e começou ao meio-dia. E uma das atrações você acabou de ver, Marcelo D2. Um pouco mais tarde, às 5h, quem anima a galera é a dupla sertaneja Marcos e Bellucci. Às 7h da noite, quem sobe ao palco virtual é a cantora baiana Nara Couto. Para fechar o sabadão, quem se apresenta é Luciana Melo. O show começa às 8h da noite. E para animar o Domingão, tem live às 5h da tarde com a sanfoneira, pianista e cantora. Adriana Sanches. Me deu curiosidade de saber da sua vida, mas não me deu vontade de ligar para perguntar. Eu tenho pela frente uma estrada tão comprida, não dá pra me atrasar. O passado não se apaga e ressuscita toda hora, mas isso também passa, o futuro não demora. Eu tava procurando uma saída e bem agora achei o seu retrato e joguei fora.